Minas Gerais, um acidente, uma fatalidade na verdade, tirou a vida de uma criança de dois anos. O menino morreu atropelado por uma van escolar em Divinópolis, na região centro-oeste do estado. Acompanhe comigo. Na rua, as marcas de sangue. Miguel Nascimento foi atropelado por uma van escolar. O irmãozinho dele chegou da escola, na van. A condutora parou ao lado da residência. Assim que ela parou, a criança veio correndo do interior da casa. E ela não viu o ranco ou o carro e parece que a roda traseira passou sobre a criança. Miguel foi socorrido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A criança foi encontrada já em parada cardiorrespiratória, foi monitorizada. Foram feitos mais de 50 minutos de ressuscitação cardiopulmonar, funcionado acesso intra-osso. A criança foi entubada e foi encaminhada para o Hospital São João de Deus, hospital do município. Muito abalados, os familiares da criança não gravaram entrevista. Miguel sofreu afundamento de crânio e lesão pulmonar. Ele chegou a ser levado para a sala vermelha do Hospital São João de Deus, mas não resistiu aos ferimentos. A motorista da van foi levada para a delegacia para prestar depoimento. Todos envolvidos, condutor, vítima, testemunha, o pessoal que estava cuidando da criança veio também. Ele estava na casa de uma outra pessoa que cuidava dele e que também não viu o que aconteceu. Era a senhora que cuidava da criança e no momento que foi buscar o irmão de Ana Havan, ocorreu o fato trágico. É, Minas Gerais, é o que eu digo sempre. Agora, para mim, para você que está sentado assistindo, você que está acompanhando pela rede social, fazer um comentário sobre uma fatalidade, a gente fica lamentando. A gente, ah, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas se tem um detalhe na educação, nós precisamos ficar atentos é com a questão do transporte dessas crianças. Precisamos sim ter alguém dentro da van, duas pessoas, uma ficando esperando enquanto a outra leva até a casa. Tudo isso, Minas Gerais, não é excesso de cuidado, não. É excesso de amor. Porque quando for, Deus nos livre-guarde. Mas se for um ente querido nosso, nós vamos ter que falar isso aí. Ah, foi uma tragédia. Enquanto uma... Sabe? Eu acho isso. Você que é dono de van, perca um local do seu cliente, perca um local do seu cliente, mas coloque duas pessoas para te ajudar, porque é uma vida que você salva, várias vidas que você salva. Fica essa dica minha aí. E hoje tem...